Don't build me up, just to let me drop, don't stop it now. Don't turn me up, just to turn me up, don't stop it now. Amaury, final de ano chegando, época de comemoração, de festas, Natal, Réveillon, e época também de mesa cheia, farta, bonita. Quer uma sugestão de como montar a sua mesa para as festas de final de ano? Pois bem, o Shopping D&D realiza a exposição Mesas D&D. Decoradores e arquitetos renomados se reuniram e criaram espaços maravilhosos, inclusive homenageando celebridades, como você, Amaury Jr., e as nossas queridas repórteres Carol Bittencourt, Laura V e Vera Vial. Vamos conferir. Ao meu lado, Carlos Rossi, arquiteto, designer de interiores, também participando aqui da Mostra D&D de Mesas. Mas o Carlos tem uma relação especial com o programa Amaury Jr. Ele é o responsável pela criação do nosso cenário, que você assiste aí todos os dias pela Rede TV. hoje, para essa mesa que você montou aqui na Mostra D&D. Sua inspiração? Eu vejo que tem alguma coisa até de... Mico. Quando o pessoal chamou aqui, achei bacana para fazer, como eu tenho feito as coisas para a Amaury, falei, ah, esse eu não posso deixar de fazer, né? A Amaury tem um carinho especial por vocês. Aí eu liguei para a Amaury, ele tinha acabado de chegar de viagem, falei, Amaury, eu vou fazer a tua mesa, porque aqui é o caminho a gente vai. Aí eu comecei a falar, ele falou, Carlos, você sabe o que você faz, eu adoro, eu gosto, vai fundo. Eu falei, nossa, mas é muita responsabilidade, né? Será que... Ele falou, não. Aí eu comecei a falar, eu pensei isso, isso, isso. Ele falou, lindo, lindo. E ele, eu aqui, ele no Rio de Janeiro. Ele falou, lindo, lindo, pode fazer. Aí eu, ousadamente, desculpa, Amaury, fui viajando por aí, né? Então a gente procurou trazer essa cara de um ambiente agradável, aconchegante, glamuroso, sem exagero. A Cláudia Pina, também arquiteta e designer de interiores, criou uma mesa inspirada na realeza, mas na realeza da televisão brasileira. Mesa inspirada em Hebe Camargo. Cláudia, de onde você buscou essa inspiração, elementos de Hebe para criar esse ambiente? Olha, quando me falaram que o tema era Hebe, eu me senti presenteada. E tudo que eu imaginei foi a força, a garra que a Hebe tem de viver, a alegria e o luxo. Então, de cara, a gente já pensou em brilhantes, em muito ouro e nas rosas vermelhas. Então, a gente quis nessa mesa passar essa alegria que a Hebe passa para a gente, essa garra, essa vida dela. Cláudia, obrigada e parabéns. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti